Perpétuo socorro, a Nossa Senhora, a Ti consagramos a nossa paróquia. Perpétuo socorro, a Nossa Padroeira, te amamos rainha de amor, somos Tua Igreja. Olá, querido Catequizando, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso encontro de aprofundamento, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Mãe do Perpétuo Socorro, a Nossa Padroeira. E nós vamos iniciar tentando entender o porquê que nós falamos ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Porque ícone é quando uma pintura não é apenas uma obra de arte ou um quadro, ela traz significados sagrados. E quando a gente observa essa pintura, essa pintura nos leva à oração. Então, por isso, a palavra ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ele é formado por quatro figuras. Nossa Senhora, o menino Jesus e os dois anjos. O anjo Miguel e o anjo Gabriel. Então, observando este ícone, aqui encontramos os dois anjos que trazem símbolos da paixão e morte de Jesus. E o menino assustado, ele corre para os braços da mãe. E Maria, então, o segura no colo e demonstra ternura e confiança segurando o menino Jesus. Olha que interessante, uma curiosidade. Quando você olha para o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, independente de que lado você está e você olha para ela, ela sempre vai estar olhando para você. Por isso que essa frasezinha é assim. Maria olha para quem olha. Então, independente de onde você estiver, ela sempre vai estar olhando para você. Então, a nossa primeira palavra-chave de hoje é ícone. Então, vamos aprender um pouquinho o que está por trás desse ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos nos ater aos pequenos detalhes. Por exemplo, esses dois símbolos aqui, eles representam em grego, mãe de Deus. Aqui, existe uma coroa em volta do manto de Nossa Senhora. E essa coroa, ela simboliza que Nossa Senhora é rainha do céu e da terra. Aqui mais abaixo, tem um símbolo também, que é uma abreviação do Arcanjo São Gabriel. E aqui, do lado esquerdo, nós temos uma abreviação do Arcanjo São Miguel. Aqui também nós temos uma estrela em cima do manto da cabeça de Nossa Senhora, que representa a Maria como a estrela guia que nos leva a Jesus. Aqui nós temos a imagem de São Gabriel, com a cruz e com os pregos. E do lado esquerdo, São Miguel, onde ele carrega a lança com que foi perfurado o lado de Cristo. E a vara com a esponja embebida em vinagre oferecida a Jesus na cruz, para que bebesse e o cálice da amargura. Então, ele traz esses símbolos nas mãos. Aqui mais abaixo do anjo Gabriel, temos a palavra grega, Jesus Cristo. Então, continuando uma segunda parte, aqui os olhos de Nossa Senhora, podemos observar que eles são olhos grandes. Quer dizer, eles estão sempre voltados para nós, sempre estão nos enxergando, a fim de acolher-nos e ver todas as nossas necessidades. E a boca de Maria? A boca de Maria é uma boca pequena, que simboliza o silêncio de Nossa Senhora. Ela falava pouco, mas ela comunicava muito. E o manto de Nossa Senhora, um manto de cor azul, que era referência das mães naquela época. E Maria é a Virgem Mãe de Deus. A túnica vermelha, aqui pelo lado de dentro, distingui as virgens do tempo de Nossa Senhora. Então, ela é um sinal de pureza, mas também ela é um sinal de força e de fé. E as mãos de Jesus? As mãos de Jesus apoiadas nas mãos de Maria, significando confiança total. Quando ele se assustou com a presença dos anjos trazendo símbolos da paixão, ele logo segurou na mão de Maria. E isso significa muito para nós, com uma entrega, uma confiança, de que a mãe está nos protegendo, está nos segurando. A mão direita de Maria, ao mesmo tempo que ela segura as mãos de Jesus, ela também nos acolhe com o seu olhar e nos indica que Jesus Cristo é o nosso Redentor, é o nosso perpétuo socorro. E o que quer dizer perpétuo? Perpétuo é que perdura sempre. Então, o perpétuo socorro, onde a gente sempre pode nos socorrer, é nos braços da mãe, é nos braços de Jesus. E a mão esquerda de Maria? Ela está aqui segurando Jesus. Então, ela sustenta Jesus. É uma mão que apoia, que acolhe, que protege aqueles que sempre recorrem a ela. Nos sustos da vida, correm para os braços da mãe. E a sandália desatada? Por que essa sandalinha aqui desatada? Ela tem um significado também. Quando Jesus corre ao encontro da mãe, assustado, a sandalinha arrebenta, né? Ela é desatada. E aqui nós podemos perceber que ela fica sendo segurada por um fiozinho. E isso também tem um significado. Então, nos desesperos da vida, nós passamos por dificuldades, medos, e nós corremos o risco de nos perder. Mas esse fio aqui é a esperança que ainda nos resta. E que nos une à salvação. Então, olha quanto significado numa imagem, né? E o fundo dourado? O fundo dourado, ele indica o sagrado, o divino. Porque nas pinturas sacras, o dourado sempre é utilizado para indicar as imagens sagradas. E como segunda palavra-chave, nós vamos deixar aquela curiosidade. Que Maria olha para quem olha. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a história do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, quem pintou esse ícone foi São Lucas, lá no primeiro século. E esse quadro, ele foi parar num santuário na ilha de Creta, na Grécia. Porque São Lucas, ele era da Grécia. E lá nesse santuário, na ilha de Creta, este ícone, ele era muito venerado, né? E essa devoção, ela começou a se expandir por muitas pessoas. Porque acreditava-se, através de alguns milagres que aconteceram, que era um ícone milagroso, né? E um negociador, lá no século XV, ele estava passando por alguns problemas financeiros. E ele roubou essa imagem. Ele nem era tão religioso, mas ele roubou essa imagem, acreditando que a imagem poderia tirar ele desses problemas financeiros. Logo depois que esse negociador roubou o quadro, ele foi de barco até o lugar que ele iria, né? E no meio dessa viagem, deu uma tempestade muito forte. Então, o ícone de Nossa Senhora que estava nesse barco, acabou sendo mais... trouxe mais devoção ainda, porque eles acreditam que o fato de o quadro estar lá com eles, desse ícone estar lá com eles, que Nossa Senhora tenha protegido eles durante essa viagem deles, né? Durante essa tempestade. Ele acabou tendo uma grande enfermidade e veio a falecer tempos mais tarde. Então, aqui nesse mapinha aqui, a gente pode observar que lá na ilha de Creta, na Grécia, teve o surgimento do ícone entre os séculos XIII e XVII. Então, foi nesses séculos que o quadro começou a se destacar, digamos assim, né? E no final do século XV, aconteceu um roubo. E aí, entre o século XV e o XIX, aconteceu a restauração do ícone e foi colocado numa igreja para culto público. Mas vamos ver como é que aconteceu isso. Então, vamos ver aqui, ó. Então, estando para morrer, o comerciante, ele contou o segredo de que ele tinha roubado o ícone, ele contou a um amigo e a sua esposa, e pediu para que fosse entregue a uma igreja para devoção popular. Mas esse amigo, ele acabou não entregando esse quadro para a igreja. Só que daí, mais tarde, o esposo dela veio a falecer, né? Esse amigo veio a falecer. E ela continuou com o quadro, até que um dia Nossa Senhora apareceu para a filha deles, uma menina de seis anos. e Nossa Senhora falou para ela do desejo que ela tinha de ser venerada pelo povo em uma igreja entre as Basílicas de Santa Maria Maior e de São João de Latrão. Então, era na igreja de São Mateus. Então, a esposa desse homem, a mãe dessa menina, né? Resolveu, então, entregar o ícone a essa igreja. Então, o quadro foi levado para a igreja de São Mateus, onde ele ficou 300 anos. E essa devoção começou a aumentar muito. Em 1798, ocorreu uma guerra lá em Roma. E essa guerra acabou destruindo quase totalmente a igreja de São Mateus. Então, após essa destruição de São Mateus, um irmão agostiniano mostrou ao coroinha o ícone falando seus segredos. porque eles tinham conseguido guardar esse quadro, né? E esse quadro estava escondido. E aí, esse coroinha, ele ficou muito curioso por causa do quadro. O irmão agostiniano, ele veio a falecer. E mais tarde, esse coroinha se tornou padre. E devido a ele conhecer essa história do ícone, ele acabou revelando aos redentoristas. E o Papa veio, então, a entregar aos redentoristas. No ano de 1865, o Papa Pio IX pediu que fizesse Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ser reconhecida ao mundo inteiro. E assim foi feito. Então, esse ícone foi colocado na igreja de Santo Afonso, em Roma, onde ele está até hoje. E aqui a gente tem uma imagem atual, né? De onde se encontra o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, aqui é a igreja de Santo Afonso, em Roma, né? Do lado de fora. E aqui, do lado de dentro, aonde está o ícone. Então, a nossa terceira palavra-chave de hoje é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E para encerrar esse nosso... esse nosso encontro de hoje, onde nós aprendemos sobre a nossa padroeira, nada melhor do que uma oração. E essa oração, ela é de consagração à Nossa Senhora. Então, juntos vamos fazer essa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço tudo a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou o vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre a nossa padroeira, né? Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau.